Em 1979, no Alasca, um piloto liga para sua base para informar que viu algo em comum no céu, e os técnicos descobrem que seus sensores estão falhando. Enquanto isso, na floresta, dois lenhadores terminam o trabalho e estão prontos para ir para casa. Enquanto se afastam, de repente um dos caminhões aparece flutuando por alguns segundos antes de cair no chão. O outro lenhador tenta verificar seu amigo, mas fica chocado ao ver uma nave alienígena aparecendo acima dele. Ele imediatamente corre para a floresta para tentar escapar, mas logo é alcançado pelos alienígenas, que o sequestram. Nos dias atuais, na Califórnia, o engenheiro de computação Isaac chega aos escritórios da NASA, onde trabalha. Seu colega de trabalho Beck informa que estão recebendo um sinal do Canadá, o que é estranho porque não há satélite aterrado naquela área. Mais tarde, enquanto Isaac está no computador, ele recebe um sinal de origem desconhecida e se pergunta se há uma falha. No dia seguinte, Isaac vai à consulta com seu psicoterapeuta, que lhe pede para começar a gravar diários em vídeo para ajudar no processo de autocura. Isaac se sente um pouco estranho diante da câmera, mas faz o possível para registrar tudo o que vem à mente. Uma tarde, todos na Califórnia ficam surpresos quando um meteorito em chamas entra na atmosfera da Terra. Isaac está nas montanhas com sua câmera quando isso acontece, então ele foge para evitar a fiscalização e encontra o local perfeito para gravar. Para sua surpresa, ele descobre que o meteorito é na verdade uma nave alienígena que pousou nas montanhas. De repente, a nave desaparece da vista, apenas para um alienígena aparecer atrás de Isaac. Quando ele se vira, não consegue acreditar no que vê, mas continua registrando. O alienígena se afasta e Isaac tenta segui-lo, mas depois de alguns passos ele cai inconsciente. Em breve, todos os meios de comunicação estarão discutindo o meteorito e teorias aleatórias sobre ele. A equipe de trabalho de Isaac deveria coletar amostras, mas ele não parece pronto para trabalhar. Algum tempo depois, Isaac acorda em um penhasco, confuso sobre o que aconteceu. Ele verifica sua câmera e vê a gravação do alienígena, fazendo-o perceber que pode ter sido abduzido. Há também um pouco de dor no braço, mas não parece machucado. Isaac volta para seu apartamento, mas as coisas ficam cada vez mais confusas. Quando ele olha por muito tempo para um objeto, de repente ele desaparece e volta em alguns segundos. A princípio ele pensa que foi um truque de seu cérebro, mas continua acontecendo, e quando ele tenta tocar a área onde estava o objeto, ele sente uma sensação estranha ao redor de sua mão. Pensando que pode estar doente, Isaac vai ao hospital. Mas o médico apenas diz que está desidratado e que precisa descansar um pouco. Porém, o médico fica confuso com as radiografias do braço de Isaac, porque há uma fratura fina tão perfeitamente reta que não deveria ser possível sem ferramenta. Mas Isaac não tem cicatriz na pele. Depois, Isaac vai trabalhar e Beck liga para ele por ter desaparecido sem dizer uma palavra, revelando que Isaac está desaparecido há três dias. Em vez de explicar o que aconteceu, Isaac resolve mostrar. Então pega um copo e se concentra para fazê-lo desaparecer. Infelizmente, Beck não fica impressionado e apenas pega o copo porque ainda consegue vê-lo. Então Isaac mostra a Beck a gravação do alienígena. Mas Beck não tem certeza se acredita que seja real. Outro colega de trabalho chega e traz amostras do solo onde ocorreu o incidente. Mas não há nenhuma evidência de um meteorito. Mais tarde, Isaac decide postar o vídeo online e enviá-lo para algumas revistas científicas. O vídeo imediatamente se torna viral, e pela manhã, Isaac acorda com milhares de comentários e ligações de pessoas que querem entrevistá-lo, incluindo um famoso talk show. Ao conferir os comentários do vídeo, ele vê que muita gente acredita. Mas a maioria dos espectadores pensa que é falso e escreve coisas horríveis. Logo Isaac aparece na TV e compartilha sua história. A princípio, a apresentadora pede detalhes, mas logo ela mostra suas verdadeiras intenções e começa a questionar sua credibilidade, fazendo-o parecer uma piada diante das câmeras. A entrevista também se torna viral e Isaac é acusado de ser um buscador de atenção. Há até uma trollagem que afirma ter ajudado Isaac a falsificar o vídeo. A reação do público realmente o deixa chateado. Mas Isaac se recusa a desistir e começa a pesquisar na internet pessoas que tiveram a mesma experiência que ele. Um dia, uma pessoa que também foi sequestrada concorda em se encontrar em um restaurante. Enquanto Isaac espera, ele começa a ver objetos ao seu redor flutuando no ar. Sua estranha experiência é repentinamente interrompida por Sarah, a pessoa que ele conheceu online. Isaac mostra a ela a filmagem e mostra uma montanha de pesquisas, mostrando como os alienígenas foram vistos muitas vezes ao longo da história, até mesmo por cientistas famosos. Em troca, Sarah conta a ele sobre um sequestro alienígena em 1979 no Alasca. A vítima era um cara chamado Cal, que desapareceu depois de compartilhar sua história. Enquanto isso, em uma cabana secreta na floresta, Cal fica animado ao ver seu equipamento captar um sinal estranho. Algum tempo depois, Isaac vê na TV um cara que está criticando seu vídeo, dizendo o quanto ele é falso. Isso o inspira a começar a fazer cópias de suas filmagens para enviar a vários meios de comunicação. Assim que ele tem todos os envelopes prontos, ele tenta colocá-los em uma caixa de correio e luta com a pilha. Um homem aleatório que passa oferece sua ajuda e reconhece o rosto de Isaac, então revela que é um escritor e dá seu cartão a Isaac, dizendo para entrar em contato com ele se quiser publicar uma entrevista. Logo mais, cientistas aparecem na TV dizendo que a filmagem é falsa. Então Isaac entra em contato com o escritor e marca uma consulta em seu escritório. Para adicionar legitimidade à história, o escritor pede a Isaac para fazer um teste no detector de mentiras, durante o qual são feitas várias perguntas sobre o próprio Isaac e o incidente. Todas as respostas de Isaac são perfeitas, então o escritor pede que ele espere um momento e sai da sala. Segundos depois, dois agentes misteriosos aparecem e tentam sequestrá-lo. Isaac luta contra eles e consegue fugir, e é baleado com um tranquilizante e capturado. Quando Isaac finalmente acorda, ele se encontra em uma instalação misteriosa e é carregado por androides. Enquanto eles se movimentam, Isaac percebe que eles também estão com Sarah e grita por ela. Mas eles os levam para salas diferentes. Os androides amarram Isaac a uma cadeira e atrás de um vidro, o agente Gravis aparece, dizendo que Isaac tem algumas informações valiosas que poderiam ajudar a humanidade. Então ele faz alguns testes, fazendo Isaac olhar para objetos diferentes, mas não importa qual objeto eles escolhem, nada acontece. Gravis também continua perguntando sobre Cal, que supostamente está escondido na Colúmbia britânica. Isaac não sabe nada sobre aquele cara, o que deixa Gravis cada vez mais frustrado. Depois de alguma luta, Isaac consegue soltar as mãos das amarras. Então ele quebra o equipamento e o usa para destruir os androides, que começam a expelir um estranho líquido brilhante. Isaac finalmente encontra Sarah na sala ao lado. Ele usa seu poder para abrir a porta e libertá-la imediatamente, para que possam fugir juntos, correndo por corredores aleatórios enquanto tentam escapar de seus perseguidores. Isaac pega uma arma dos androides destruídos e a tira de volta enquanto correm. Depois de algumas voltas, Isaac usa seu poder para abrir outra porta e a tranca atrás deles, permitindo que a dupla chegue com segurança ao exterior. Nesse momento, eles percebem que não estão nos Estados Unidos ao verem uma pessoa passando com uma carroça. Dentro da instalação, Gravis ordena que os androides encontrem e capturem a dupla, teorizando que eles irão para a Colúmbia britânica para encontrar Cal. Depois de correr um pouco, Isaac e Sarah conseguem chegar a uma cidade e descobrem que estão na Costa Rica. Eles concordam em procurar por Cal, mas não tem como contatá-lo, então pedem uma conexão com a internet. Uma garota em um bar lhes dá instruções para encontrarem Zed, o hacker local. Enquanto a dupla pede sua ajuda, os agentes de Gravis os procuram na cidade. Logo os androides estão se aproximando, mas felizmente o grupo os vê chegando e foge a tempo. Zed os leva para sua casa na árvore na selva, onde revela algumas informações importantes. Os agentes que os estão seguindo são do ISRP, o Programa Internacional de Pesquisa Espacial, administrado pela Agência Nacional dos Estados Unidos. Zed concorda em ajudá-los a procurar Cal, que supostamente tem uma conexão em sua casa. Enquanto Zed tenta rastrear Cal, Sarah conta a Isaac sobre sua experiência de abdução alienígena. Ela ouviu um barulho lá fora e pensou que fosse um avião, mas foi a nave espacial que a sequestrou. Sarah ficou desaparecida por dois dias e ninguém acreditou nela quando contou aos outros, então a dupla se une pelo trauma compartilhado e pela solidão que sentem em um mundo que zomba deles. Momentos depois, Zed anuncia que não está conseguindo fazer nenhum progresso. Isaac menciona a Colúmbia Britânica e de repente se lembra do sinal canadense que captou no trabalho, dando a Zed os detalhes. Ao invadir o computador de trabalho de Isaac, eles finalmente encontram a localização de Cal, que está de fato no Canadá. O grupo tenta ligar para Cal, mas ele desliga assim que ouve suas vozes. Eles persistem e tentam novamente, e desta vez chamam a atenção de Cal mencionando a história do sequestro de Isaac e os agentes. Isaac explica que recebeu um sinal de origem desconhecida e o envia para Cal, que rapidamente o descriptografa e conclui que os alienígenas chegarão à sua casa em cinco dias. Depois de alguma discussão sobre os perigos potenciais, o grupo concorda em se juntar a Cal. É uma viagem bastante longa, então eles usam vários tipos de transporte para fazer o seu caminho até lá. Enquanto viajam, os agentes continuam perseguindo-os, pois tanto Isaac quanto Sarah foram injetados com rastreadores enquanto estavam inconscientes. Quando o trio entra no trem, os androides seguem em suas bicicletas e logo embarcam também. Zed os vê em seu computador, então a equipe coloca máscaras para enganar seus sensores. Infelizmente, o truque não funciona e os androides tentam capturá-los. Então o trio começa a fugir enquanto se esquiva dos tiros das armas laser. Isaac e Sarah sobem no teto do trem e quando os androides leem a localização deles, tentam segui-los. Mas Zed está esperando por eles e os expulsa do trem. Eventualmente, eles finalmente chegam à cabana certa, onde Kau os encontra sob a mira de uma arma. Depois de verificar suas identidades, Kau usa um pequeno dispositivo para desativar os rastreadores em seus braços. Graves imediatamente percebe os sinais perdidos, mas seus homens já estão trabalhando para rastrear os carros em que o trio viajou. Assim que a equipe se acalma, Kau confirma que ele era o lenhador que foi sequestrado no Alasca. Desde então, ele tem descriptografado qualquer áudio estranho que conseguiu detectar, traduzindo-os para o inglês para tentar se comunicar com os alienígenas. O sinal que Isaac descobriu é o mais preciso que ele encontrou até agora. Zed está muito impressionado, porque Kau inventou muitas máquinas para acompanhar este projeto ao longo dos anos. Naquela noite, Sarah não consegue dormir porque está com medo. Então Isaac a conforta e diz que está feliz por tê-la conhecido. Dois dias depois, o grupo está sentado na cabine aguardando o sinal da chegada do alienígena. De repente, eles sentem um tremor na área. Então Isaac vai até a floresta procurar o navio e encontra dois alienígenas. As criaturas cooperam e vão com ele para a cabana, onde o dispositivo de Kau traduz para ambos os lados para que possam conversar. Os alienígenas explicam que sua raça conquistou todos os aspectos do mundo físico, da medicina à tecnologia, então agora estão procurando algo maior além de sua compreensão, como a origem do universo. Eles têm estudado os humanos porque eles têm uma quantidade especial de aura, e ao tocar Isaac, mostram a ele uma visão de Jesus. Aparentemente, eles acreditam que Jesus é a origem de tudo, porque os humanos com mais auras são seus seguidores. Sarah aproveita para perguntar por que seu braço sempre dói desde o sequestro, fazendo com que o alienígena tire uma pulseira que coloca em volta do braço dela. De repente, seu braço se divide em dois para revelar o rastreador que os alienígenas colocaram lá, e agora eles o removem antes de fazer o braço dela parecer normal novamente. Em seguida, começam a trabalhar no braço de Isaac, mas nesse momento chegam Graves e seus agentes, bloqueando a estrada com seus carros. Graves pede a Cal que se apresente, enquanto exige uma explicação sobre o que aconteceu com seu pai, que era o lenhador que morreu no caminhão destruído e cujo corpo desapareceu. Quando Graves ameaça abrir fogo, Cal finalmente sai e explica que não sabe o que aconteceu com seu pai, algo que ele já disse no passado. Graves ainda não acredita nele e faz seus homens atirarem. Sarah imediatamente corre para ver como ele está, e leva um tiro também. Na cabine, os alienígenas terminam com o braço de Isaac e lhe dão um conselho final. Ele deveria usar seus sentidos e foco. À medida que os alienígenas desaparecem, Isaac se concentra e finalmente controla seu poder, permitindo que ele fique invisível e pegue Sarah enquanto os agentes abrem fogo contra a cabana. Então Isaac pega Cal e Zed também, mantendo-os no invisível onde eles encontram os alienígenas novamente. As criaturas curam imediatamente Sarah e Cal enquanto Zed entra na cabana apenas para encontrá-la vazia. Enquanto todos os agentes ficam confusos, o grupo segue os alienígenas pela estrada, passando entre os homens sem serem notados. Logo a nave é vista saindo do planeta. Seis meses mais tarde, Sarah e Isaac são um casal que vive uma vida tranquila na Costa Rica. Isaac ainda tem seu poder e às vezes o usa no trabalho para fazer as coisas mais rapidamente. Zed e Cal estão trabalhando juntos para Zuma, uma nova agência clandestina de inteligência tecnológica, e Graves é demitido de seu emprego por levar as coisas longe demais. E chegamos ao fim de mais uma história. Não deixe de curtir e se inscrever se gostou do vídeo. E não deixe de ver nosso último resumo. Num futuro próximo, a eugenia dominará a sociedade e a maioria das pessoas será concebida em laboratórios para garantir a sua perfeição genética. Todos são registrados em um banco de dados genético, onde aqueles produzidos em laboratórios são considerados válidos, enquanto os concebidos naturalmente são rotulados como inválidos, devido a sua maior propensão a distúrbios genéticos, desde doenças graves até características menos graves como calvície. Obrigado por assistir até aqui, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto